E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui, eu disse estamos porque eu tenho uma convidada especial pra falar sobre cronograma capilar, que é um assunto aí, né, que muitas meninas têm dúvida do que se trata, como é que é, como é que funciona, o que que consiste cada etapa. E esse vídeo faz parte de um quadro novo do canal. Você gosta de vídeos assim, você já curte esse vídeo, já comenta, já compartilha com as amigas cacheadas e deixa aqui nos comentários sugestões de temas que você quer que a gente aborde aqui. E pra esse quadro, claro, né, que eu ia chamar uma pessoa que é especialista na área, que sabe, que entende, que é a Tatá. Tatá é especialista em cachos, mas vou deixar ela se apresentar porque nada melhor do que ela falar sobre ela, né? Todo mundo me conhece como Tatá, mas meu nome de fato é Tayana. Eu descobri a paixão por cabelo quando eu entrei em transição capilar, porém estou no ramo, né, trabalho na área de cabelo há mais ou menos um ano e meio. E como especialista na área é um pouco recente, porém a minha vida com o falar de cabelo, a ajudar as pessoas a se reconhecer com o seu cabelo natural já tem mais ou menos uns 4 anos, que é o período em que eu entrei em transição, fiz big shop. Então eu sempre pesquisei muito, eu sempre estudei muito em relação a cabelo, a tudo que se fala sobre cabelo, eu sempre falei muito, mas eu nunca, assim, expus como blogueirinha nada, né? Só que eu fui muito omissa. Mas ela é blogueira. Mentira. Sempre fumar. Muito omissa em relação a essa parte. Eu tive a oportunidade de trabalhar no salão, e lá eu pude conhecer, aprender muito mais, e de lá pra frente eu não parei mais como profissional. Venho sempre estudando, me aperfeiçoando, conhecendo pessoas novas, conhecendo tudo muito novo, porque todo dia a gente aprende muito com cada pessoa que aparece, com cada história que a gente vê. Então, eu tô muito feliz de ela estar fazendo parte desse quadro aqui, e eu estar fazendo parte também desse quadro com ela, porque ela também vai postar na rede social Salão Clube do Cacho, então lá vai ter muito conteúdo. Então se você é aqui do canal e gosta de conteúdo de cabelo, e quer saber sobre como realmente você cuidar do seu cabelo de uma forma correta, né? Do ponto de vista de uma especialista, segue elas, Clube do Cacho, você vai ver muita coisa. Então se você for de São Luís, melhor ainda, porque você pode ter a oportunidade de conhecer o Salão. Então é isso, gente. Vamos começar esse vídeo. E não se esqueça de curtir o vídeo aqui, de comentar, de compartilhar com as amigas. Compartilha muito. Compartilha bastante, porque isso ajuda muito e incentiva a gente a trazer mais conteúdos assim aqui pras nossas redes. Então, o cronograma capilar é uma rotina de cuidados. Você vai incluir produtos, itens naturais, tipo mel, pra que você dê saúde ao seu cabelo e beleza, né? No caso do nosso cabelo, a saúde não é só o que você vê aqui fora. A saúde vem de dentro de fato. A gente fala assim, muita gente fala, ah, tem que beber água. Tem que beber água. Um cabelo hidratado, não é só aquele cabelo hidratado que você faz a hidratação. Você precisa se hidratar, pra que essa hidratação que tá dentro do seu organismo, ele seja exposto diretamente no seu cabelo. Então isso tudo influencia. Então o cronograma capilar, ele é composto de três etapas, que é hidratação, nutrição e reconstrução. A hidratação, ela consiste em reposição de água, ou seja, substâncias emolientes. Você tem que dar emoliense ao seu cabelo. Um cabelo hidratado, ele é um cabelo saudável, ele é um cabelo brilhoso, ele é um cabelo viçoso. A nutrição, ele já é dos lipídios, né? Que são os óleos, manteigas. E aí a reconstrução, você já entra com a etapa da queratina. Que em cabelos são saudáveis, que não contém nenhum tipo de química, ou de pintura, ou de tintura. Não precisa, tanto a necessidade. E assim, eu já vi muitas meninas falando aqui na internet, falando que algumas defendem o cronograma, e outras dizem que não, que o cronograma não é necessário. Então, de fato, funciona. O que que acontece? Vamos lá, alimentação. Se você só comer fritura, doce, refrigerante, o tempo todo você vai ficar doente. Adquire diabetes, pressão alta e etc. A mesma coisa é com o cabelo. Se você só lavar com shampoo e condicionador, e instalar carne de creme, o cabelo vai ficar doente, vai ficar opaco, vai ficar ressecado, vai ficar cheio de frites. Então, o nosso cabelo já é morto, né, de fato. Nosso cabelo não tem vida, ele não se regenera. Então, se você não incluir alguns nutrientes no seu cabelo, de forma externa, com o produto, esse cabelo vai morrer, de fato, mais do que ele já é morto. Então, ele vai, não tem como você ressuscitar. Então, assim, funciona sim. Só que, o que que acontece? Na internet, tem vários cronogramas montados. Segunda, quarta, sexta. Segunda, hidratação, terça, nutrição, quarta, reconstrução. Você não sabe se aquele cronograma vai ser adequado para o seu tipo de cabelo. Então, o que a gente sempre fala é, conheça o seu cabelo, conheça as necessidades do seu cabelo para você montar o seu cronograma. O cronograma não é algo universal. O cronograma é algo que é só seu. Quem tem cabelo descolorido e é muito danificado, esse cabelo precisa de reconstrução pelo menos a cada 15 dias. A importância do enluvamento dos fios no momento do tratamento. Tem tanta relevância sim? Tem, tem sim. O enluvamento, vamos supor, a maquiagem. Tu passa a base, mas tu não passa o pó. A base vai craquelar, a base vai sair do teu rosto. Então, a mesma coisa na questão do enluvar. O enluvar, ao enluvar, você ajuda a dar o brilho, de fato. Isso é verídico. O cabelo fica mais brilhoso, você consegue penetrar, de fato, aqueles nutrientes da máscara, do que você tá fazendo, do tratamento que você tá fazendo, na cutícula. E ajuda também a selar a cutícula. Por isso que dá um brilho a mais no cabelo. Então, não é só pegou aqui, tacou aqui o creme, pronto e acabou. Você tem que, de fato, separar de mecha, mecha e dar uma enluvadinha. Nem que seja aquela mais rápida. Mas tem que fazer o enluvamento. Até que pra todo o cabelo, todos os fios do cabelo, recebam aquele produto que você tá colocando no seu fio. Certo, já que a gente falou desse assunto de enluvamento, de etapa de cronograma, uma dúvida que também é muito constante na internet. Dá pra recuperar ponta dupla, fio ressecado, ponta ressecada? Então, um fio ressecado você consegue recuperar. Agora, uma ponta dupla, não. A ponta dupla, você só recupera cortando, né? Cortando aquela parte que tá morta. Porque já é uma ponta, o resto do cabelo, vamos dizer assim, que tá danificado. E aí, a ponta não tem como... Como eu já falei, o cabelo é um fio morto. Ele não se regenera. Então, não tem como colar de forma natural aquela pontinha que se abriu. É aquele cabelo que se abriu, que se quebrou. Então, não tem como. Já que a gente entrou nesse assunto, né? De ponta dupla. Outra coisa, assim, que é uma dúvida minha é a questão do nozinho de fada. Eu tenho muito nó de fada. Muito não, exagero. Eu tenho um nó de fada. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ver o nó de fada e ficar quieta. Eu quebro. E eu percebi que isso gera ponta dupla. É, porque você quebra o seu cabelo e aí, aquele cabelo, ele se danifica. Você quebra a estrutura do seu cabelo. Então, cria ponta dupla. Outra questão que façam que dê ponta dupla é excesso de calor. Quem usa muita chapinha. As pessoas que mais se reclamam de pontas duplas é quem usa química e faz muita chapinha. ou quem tem cabelo natural e faz muita chapinha. Quem é uma opção de fazer é um corte bordado que você faz e elimina as pontas duplas. É feito com uma máquina específica. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Não é com qualquer máquina. E pra finalizar esse vídeo com chave de ouro a pergunta que não quer calar. Colocar a mão dentro do creme prejudica a máscara? Faz mal? Você tem que analisar que não é só o colocar a mão no creme. Tem todos os outros fatores. Tem a questão do armazenamento. Onde você armazena esse produto? O que você coloca dentro? Se é só a mão mesmo? Se tá limpa? Se não tá limpa? Se tá suja de outro produto? Questão de umidade? Deixar no banheiro não pode de jeito nenhum. A questão do banheiro é por conta da umidade. Das bactérias que tem no banheiro. Então tem que ter uma certa cautela não só com colocar a mão dentro mas também Ah, eu uso um negócio de plástico. Onde que você guarda esse negócio de plástico? Você lava esse negócio de plástico que você usa? O que a gente tava conversando aqui antes às vezes as pessoas se prendem muito a uma informação. Se rotulam, né? Fica rotulado aquilo. Tanto as pessoas baterem nessa tecla as pessoas acreditam acreditam até porque não tá de fato não tá errado 100% mas elas esquecem do resto, né? Que não é só apenas isso é um conjunto de coisas. Outro mito, né? Que a gente vê muito as pessoas falarem é em como você amarrar o cabelo pra fazer a hidratação. Cabelo ficar aqui não pode o cabelo tem mito. Isso é mito de fato não tem comprovação nenhuma de que se você deixar seu cabelo aqui embaixo o nutriente vai agir mais do que se deixar em cima. Se tu tá depositando se tu enluvou tem de específico no produto vamos ver óleo de rícino se o creme tem óleo de rícino no enluvar o óleo de rícino já entrou já penetrou na tua fibra. Então não é o prender pra cima ou prender pra baixo que vai fazer com que o produto não aja de uma forma correta então isso é meio que mito. Você não pode aplicar máscara no seu couro cabeludo. Se a gente amarrar pra cima não vai pegar no couro cabeludo? O que vai interferir em relação ao acúmulo de produto ou não é a quantidade que tu coloca que tu deposita no couro cabeludo. Vamos supor que tu começa a fazer o tratamento e tu pega essa mecha. Tu joga todo aqui em cima e aí tu vem puxando e isso acumula o produto no cabelo. Então a forma correta de depositar a máscara no cabelo é da metade do cabelo pra baixo e vai enluvando e subindo. Aí sim é a forma correta mas tu pegar o produto aqui e tacar no teu cabelo de cima pra baixo já acumula. Não é a forma como você amarra que vai acumular e sim a forma como você deposita o produto no cabelo. Entendi. Entendi. Perfeito. Então gente com essa última pergunta aí polêmica a gente finaliza esse vídeo o vídeo de hoje e terão muitos mais vídeos com temas relacionados a cabelo com essa convidada que ilustre. Então você já segue o Clube do Cacho já segue o Cacho da Carmen porque vai ter muito conteúdo nas nossas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre algum tema deixa aqui nos comentários que a gente vai responder tudo. Sim. Pode até sugerir algum tema de vídeo que a gente possa trazer pra vocês alguma dúvida certo beleza então muito obrigada pela audiência de hoje muito obrigada por participar aqui por estar com a gente espero que vocês gostem do conteúdo um beijão tchau e até o próximo curte compartilha e deixe seu like tchau